E aí Meu, tu não aguentas mesmo nada. Hank, como é que... como é que tu descobriste este número? Lista telefónica. Desculpa lá aquela cena do morro de há bocado, mas eu não podia falar contigo enquanto não estivesses mais calmo. Estás mais calmo? Eu juro, vou te encontrar. Eu volto a ligar daqui a meia hora. Não, 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 espera, espera. Estão calmo. Certeza? Porque até agora só te tens preocupado em ouvir-me e gritar e ameaçar-me. Eu vou acabar com Agustin, mas preciso da tua ajuda para o fazer. Até-me juntado a uma coisa dessas. Ótimo, então devíamos... Espere aí. Os gajos do teu pé estão a matar. Algo passa-te. Vou verificar e já te ligo. Regis, sou eu. Calça, graças a Deus. Tu desapareces-te. Desculpa, ouve. Conseguiste chegar ao Hank. Ele quer trabalhar conosco para apanhar Agustin. O quê? Eu não sei se isso é uma boa ideia. Então, sabes uma coisa, mano? Preocupas-te demais. Sim, sim, sim. Talvez não te preocupe o subsídio. Tenho cuidado. Olhos bem abertos. Desculpas-te demais. Não o subsídio. Desculpas-te demais. Desculpa, mano se mas ad termina a fantasma! No damage Um pouco mais. Muito bem. O que é isso? 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 O que é isso?